Eu quero um lugar de princípios, um lugar especial, contato com a natureza, é o que me faz crescer. Do berçário fundamental, seu baixinho aprende onde chegar. Colégio Cristão Sementinhas, interatividade com os nossos professores e família, segurança e qualidade de ensino. Matrículas abertas para 2022. Ligue 3622-5463. A gente brinca, a gente aprende, a gente cresce. Vem ser Sementinhas. Vem ser Sementinhas.